Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Toyota Hilux Cabine Simples 2024. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Toyota Hilux Cabine Simples 2024 pode ser comprada no chassi ou com a caçamba. E pode ser comprada nas cores branco-polar ou cinza-névoa. A Toyota Hilux Cabine Simples 2024 chega com motor 2.8. É um turbo compressor diesel de 4 cilindros. Este motor tem 204 cavalos de potência e 42,8 kgfm de torque. Faz em média 10,4 km por litro na cidade e 11,6 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 12 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas da Toyota Hilux Cabine Simples 2024 são Comprimento 5,32 m Entre-eixos 3,8 m Largura 1,80 m Altura 1,79 m A capacidade da caçamba é para 1.580 litros Carga útil 1,005 kg Altura do solo 269 mm Vem com freios a tambor na traseira Rodas de 17 polegadas Transmissão manual de 6 velocidades Direção com assistência hidráulica Tração 4x4 Principais itens de série E Da Toyota Hilux Cabine Simples 2024 são Dois alto-falantes Ascendimento automático dos faróis Ar-condicionado manual integrado frio e quente Banco do motorista com ajuste de distância e inclinação manual Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade Faróis com temporizador Mançanetas externas em preta Protetor de caçamba Retrovisor externo em preto Revestimento dos bancos Material sintético Tomada de 12 volts na cabine Airbags de joelho para o motorista Airbags frontais 2 Motorista e passageiro Assistente de subida Bloqueio do diferencial traseiro Com acionamento elétrico Controle eletrônico de tração Luz de frenagem de emergência automática Sistema auxiliar EBD Distribuição eletrônica de força E controle eletrônico de estabilidade A Toyota Hilux Cabine Simples 2024 No chassi sai a partir de R$ 219.090 Com a caçamba sai a partir de R$ 226.790 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito da Toyota Hilux Cabine Simples 2024 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha desta Toyota Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada tá É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube ok Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos com muita variedade Obrigadão